You're gonna witness, witness, you're gonna witness, cause I'm with your girls Bom dia, tudo bem? Eu tô ótima e vocês? Vou botar uma música aqui, uma Katy Perry, uma música minha Renan Goni, que eu gravei agora recentemente Hoje a gente tem um quadro clássico que vocês amam aqui no canal Que é um Respondendo Haters E no vídeo de hoje, a gente vai fazer esse lacro aqui pra vocês Eu tô tomando aqui um belo sorvete, num copo do Triângulo Mineiro, né Porque... porque cabia nada Cadê meu lanche? Tô com fome! Ai... Que delícia Então assim, hoje eu já vou pedir like no começo Porque eu tô começando bonita, então vocês já vão entregar o like agora Se esse vídeo tiver 20 mil likes, eu abro OnlyFans Que vocês gostaram da notícia que eu fiz no primeiro de abril, né, falando que abriu OnlyFans Eu abro realmente, se tiver 20 mil likes nesse vídeo, viu? Como não vai ter, vamos ler primeiro o comentário Esse foi num vídeo que eu fiz da Gloria Groove Que é essa vermelha de vermelho, tá? Eu posto shorts aqui no YouTube, que é um TikTok que eu faço Eu posto aqui, porque viraliza e porque é bom sempre divulgar que eu sou linda e gostosa E aí, a donzela de ferro, que é uma mulher, um gay, falou que coisa horrível Então assim, pra você não olhar nunca mais uma coisa horrível, você joga seu celular fora Trinca a câmera da frente e de trás Porque aí você nunca mais tira a sua foto, você nunca mais se assusta Eu, hein? Inconveniente Eu nem te perguntei! E outra coisa, gente bonita tem foto de perfil, você tem a foto de um anime Você é otaku ainda, não tem como levar você a sério Porque você se dissolve a sua própria imagem Aí eu não tenho como te ajudar, não, me desculpa Nada contra quem assiste anime Mas tem uns que é chato, viu? Pelo amor de Deus, que não aguentam nada, que qualquer coisinha quer encher o meu saco Eu, hein? Sim, manco, pouco Vai lá, ver repai, sei lá o que vocês fazem Esse aqui, esse é um gay Esse eu tenho certeza Ele trouxe pra gente dois comentários, inclusive É o Matheus Tem vários no mundo que falam só o primeiro nome Aceita A cara do flop, cara de mansão das flops Ah, eu rio, eu rio, eu rio Eu inventei essa vírgula, porque ele é burro Provavelmente não terminou nem o ensino fundamental E acha que pode criticar alguém na internet E outra coisa, você lava essa sua boca de tabaco, de bueiro Eu coloco até minha boca no meu nariz Então é um contorno Antes de falar das minhas amigas mansão das flops Porque pra você ser um viadinho assim Ridículo Teve muita gente que deu a caratava E a mansão das flops, inclusive E elas não fazem mal pra ninguém Tão flopadas, assim como eu Porque a beleza incomoda E a unha foi embora De uma da vó Segundamente, deveria ensinar a si mesmo a se maquiar direito também Parece uma Dordelano oval com a make de Anitta Bang Quê? Eu não entendi É que você é feia, né? Eu com esse rosto oval que você tá falando aí Dou de 10 a 0 Porque o que eu vejo aqui na sua foto me dá vontade de vomitar Eu até dei uma abandonada aqui no sorvete um pouco Porque senão ia dar um gole aqui pra vocês Iam agorfar na câmera Então assim, antes de falar alguma merda Vamos preencher essa sua barba Tá muito ruim, tá? Não gostei, tá? Tá triste Esse aqui foi sobre a minha sobrancelha de lace, tá? O Ligo Cacá Que tem uma foto de alguma coisa que eu não sei Preto e branco, enigmática Ficou uma merda Por que você não pega o cabelo do seu rabo E faz uma sobrancelha pra você? Já que você é tão bom assim, né? Faz! Na verdade, você é incompetente Aí não tem o que você falar Porque você não consegue nem se você quiser Nem se você tentar Então vamos ficar quietinho Ah, esse aqui é de criança, gente Eu sou a Xuxa Vamos combinar? Me desculpa por gritar com vocês É porque senão demora muito a brincadeirinha, tá? Eu tô atingindo agora esse público mais infantil Esse público mais infanto, né? Agora que o monte de companhia acabou Saiu do ar Já agora que a Patrícia Bravanel tá desempregada A irmã dela, na verdade Eu tô atingindo agora esse público Tu tá assumindo esse papel, né? A mulher que tem que se maquiar Não o homem Pois é, eu que comprei a maquiagem Você vai vir aqui em casa Me roubar a minha base da Bruna Tavares? Você vai? Não vai, criança Vai brincar com a sua poli Vai! Você quer um brinquedo? Você tá passando vontade de brincar? Eu dou um jeito Eu faço uma boneca pra você de pano Criança dessa sua idade Não devia estar enchendo o saco Entendeu? Você acabou de aprender a ler Tá no segundo ano Professora Jéssica tá decepcionada com você Porque ela te ensinou a ler agora O A, B, C, D, F, G, H e J, K Agora você tá enchendo o saco do povo no YouTube Tem que ir pra escola Tem que estudar Esse negócio de ser criança não presta Ser criança não dá dinheiro Tem que estudar, fazer uma faculdade Não encher o saco dos outros Julia Pink Blogueirinha Meu Deus Eu não tinha lido o nome dela ainda Julia Pink Blogueirinha Horrível Você também Que você é uma criança inoportuna Criança inoportuna é feia também, viu? Não sei o que sua mãe falou pra você Uma criança que é chata fica horrorosa Você.e.gay Você.e.homem Ô mulher, essa maquiagem tá feia Deixa eu ler agora sem o código Você é gay Você é homem Obrigada Eu sei Tem... Tem 5 anos que eu me assumi já Meu Deus Me libertou maricona já Meu Deus É que o rosto não transparece, né? Mas, nossa senhora Se minha maquiagem tá feia Não Nem você conseguiria me convencer disso Porque não tá Mas, já que você falou que eu sou homem Que sou gay Eu acredito em você Porque você, Julia Blogueirinha Você é a maior de todas as suas blogueiras A Boca Rosa, ela se inspira em você O Bruno Marcos, que faz a blogueirinha também Então você pode ter certeza Se você é uma voz muito ativa no YouTube, tá? Rikele Oliveira Souza Otemfei da bexiga Minha bexiga é ótima Eu não tomo muita água, vocês tomam? Eu deveria tomar mais água Tô esperando minha mãe ficar A minha bexiga é um pouco desreculada Não sei de vocês Ó, urina Aqui é a cor que eu coloquei Tá com amarela nos dentes, tá, hein? Ah, não tá, não Porque eu tô tomando sorvete Mas... Você é tão bonita de usar de máscara Na sua foto de perfil Gente feia Tem que parar de achar que tem que dar opinião Eu já falei isso pra várias vezes Mas você vê gente bonita incomodando? Não A Gisele Bint nunca me falou nada Por que será? Mas a Rikele Oliveira Souza Nossa senhora É babado Vai se ferrar Eu, hein? Você é até calva Aqui, deixa eu dar um zoom Na foto de perfil dela aqui Ela tá de máscara Então bichinha Você é calva Seu cabelo vai começar aqui Eu, hein? Você teve que colocar a foto em preto e branco Pra conseguir postar de máscara Não, senhora Tô Dois meses Editado, tá? Quando você vê que a pessoa se importa de verdade Com o que ela disse É porque ela editou o próprio comentário Então assim Ela realmente se importa com o gay sem sobrancelha Assim, bro Atol Um beijo patinho Mantenha minha proposta Eu quero me pintar inteira de azul, viu? Pra vocês Vai ficar bem gostosa Pra gostar dos tempos de bolinha de chocolate Nossa moço Sua sobrancelha foi abduzida Meu Léo diz quando tá falando da Anitta Ele fica Eu tenho espelho aqui em casa Caso você não saiba Eu tenho vários Eu tenho um vestido feito de espelho, meu querido Tua roupa que eu fiz de espelho Você acha que eu não sei Que eu não tenho sobrancelha? Eu raspo ela quase todo dia Esses olhos também Meio Tim Burton da Deep Web Com derrame cerebral O que você tem com quem tem derrame cerebral? Você é podre? Você é ridículo? Você é preconceituoso com quem tem derrame? São pessoas que sofrem muito Você tá querendo dizer que Quem tem derrame cerebral Não é gente? Você vai ser preso Fica ligado Eu vou chamar a polícia pra você E esse sorvete aqui? Você não tem Já eu, a Tim Burton da Deep Web Tem E ele ainda colocou a hashtag no final Viva o rock Eu não gosto muito de roqueiro Apesar da minha banda favorita ser Made in Dragons Eu não gosto de roqueiro Porque eles se acham muito E geralmente são muito feios Tem muitos que tem uns cabelos com a ponta rala Uns cabelos tristes que não hidratam Que não fazem uma reconstrução Sabe? Geralmente enche o saco também Ai, não gosto É uma tribo assim Por isso que sofre bullying Né? Porque você é chato Rock Não se mistura com funk Mas assim Obrigado pelo seu comentário Porque eu te incomodei tanto Que você veio revisar o seu comentário E ainda acrescentar mais coisas Então um beijo pra você Solielle evangelista Amém? Graças a Deus Essa daqui É parente do Valdomero Ser LGBT É pecado E encher o saco dos outros Não é não, né? Sua incomodada Ficar torrando a minha paciência É ótimo Deus ama Quem enche a paciência dos outros Nossa, mas eu tenho certeza Se Deus estivesse aqui Ele ia detetar todas essas igrejas Universal Nossa, mas ele ia tacar fogo na Universal Porque Deixa eu te contar Deus Amava todo mundo Mas ele odiava a igreja Inclusive a igreja Era quem mais enche o saco de Jesus Então Você para de encher o meu saco Porque eu sou parente de Jesus Jesus é minha prima Eu vou falar pra ele Ele vai acabar com a sua vida, viu? Não, mentira Que Jesus é ótimo Mas se ele fosse esse Jesus Que você acha aí Ele ia acabar mesmo com a sua vida Mas Deus é amor Deus é ótimo Graças a Deus Glória a Deus Aleluia A igreja que é podre Eu morro de raiva da igreja, tá? Nada contra quem é evangélico Mas eu odeio gente que enche o saco E pensa num povo que gosta de encher o saco Viu, gente? Nossa Senhora Mudaram a Bíblia umas 15 vezes Só segue a parte que eles querem da Bíblia Mas dá o cu Nossa Senhora Maria de Jesus Coelho Outra crente Você é gay Sim E eu tenho mais peito que você E olha que eu sou viado, viu? DGPMundo Nossa, esse comentário é pesadíssimo Nossa, esse comentário é neon Desc... Esse comentário é parar, calma Meu respeito ao Full Hair Alemão Em respeito aos LGBTs só cresce Gente, quem que é esse cara? Nossa, mas eu poderia muito bem processar ele por apologia nazista Nossa, pera aí Meu Deus Meu Deus Full Hair Alemão é riff? Meu Deus Eu espero que você apodeça na cadeia Que você é um ser humano horrível Nossa, gente É muito foda isso Porque eu nunca fiz mal pra ninguém Sabe? Eu sempre que tento fazer o bem pras pessoas Fazer o pessoal rir Mesmo que seja uma piada merda Mas, nossa Não Pesou até o clima Eu, hein? Vitor Hugo comentou Deve ser o do BBB, né? Gente bonita Falou um cara que a poluição visual é em forma de pessoa E mesmo assim, continua o gata Eu queria saber onde que existe essa poluição visual No seu cu, né? Que seu cu é o Tietê Mas, gente Eu queria muito saber onde que tem essa poluição visual Eu queria Eu sou a drag mais clean do Brasil Ó, os cabelos da Gisele Bint, gente Por favor Não Luana Carvalho Se dedicar esse tempo que você fez toda essa produção para Deus Ah não, lá vem outra crente Tá, você terá uma experiência incrível com ele Engraçado que eu dediquei 17 anos da minha igreja A única coisa que me deram foi uma expulsão Porque eu sou viado Acredito que Deus seja melhor, né? Porque a igreja mesmo só me deu dor de cabeça Mas, dedica você Eu, hein? Se você quer ser feia, tá ótimo Deus te aceita feia também Mas, eu não me aceito feia Então, eu quero ficar bonita Se você é feia e conformada Aí já é uma questão sua Você tem todo o direito de ser feia Sabia que você tem esse direito? Eric not found Pelo amor de Deus Beleza é algo relativo Eu achei horroroso Ainda bem que eu não te vi pessoalmente, né? Que aí senão ia causar um acidente de trânsito Iam achar que tem uma assombração no meio dos carros Carina Vieira comentou Esse aqui é em relação ao vídeo onde eu fui montada pro Enem Que até hoje me gera haters ainda, viu gente? Me gera comentários Queria saber qual é a graça de todo mundo ficar te olhando E te achando idiota Meu amor Tirei 600 pontos no Enem Sem nunca ter estudado uma vez pro Enem Tipo, óbvio que eu estudei, né? Que eu também não sou idiota Mas tipo, eu nunca estudei especificamente pro Enem Nunca Nenhuma vez E todas as vezes que eu fui fazer Eu tirei tipo, 500 pontos, 600 pontos Então assim, pode me achar idiota Pode me olhar Até porque eu me maquio pra isso Quem é feia passa despercebida Quem é bonita chama atenção, me desculpa E outra Tô ganhando meu dinheiro Tô conseguindo comprar meus brincos Sabe? Ainda não tô ganhando todo o dinheiro que eu merecia Não tô Mas pelo menos pra ajudar a minha família Tá tendo E tá ótimo Então assim, se tá te incomodando Que bom Eu espero que eu te incomode tanto Mais tanto que você enfate É isso que eu desejo pra você, tá bom? E por último E menos importante A gente tem a maior hater da minha carne Ela que já disse que me odeia várias vezes mesmo E que tá aí mesmo pra me odiar E o que importa é que ela tá com o meu nome na boca Não tiram o meu nome da boca Mas na cabeça dela Eu tô usando o nome dela pra crescimento Como, querida? Esse dia daqui Foi o dia que ela falou sobre mim nos stories, tá? Nos stories específico Alguém perguntou Assistiu o vídeo da Ismail falando sobre o termo do seu relacionamento? O que achou? E ela colocou um cocô na frente do meu nome E ela disse o seguinte Não assisti Motivo Não tenho sentido ouvir alguém que não sabe nada sobre a minha vida E nunca esteve próximo falando sobre mim Tá, mas também não faço muita questão de estar próximo não, Haletia Porque assim, já ouvi coisas suas Sobre pessoas que já foram próximas de você Que você foi péssima Então prefiro ficar afastada Eu me importo apenas com opinião de pessoas que me inspiram É claro que eu não te inspiro Até porque senão você não faria uma maquiagem tão preguiçosa como a que você faz O resto, deixe que falem com as paredes Meu tempo é caro Para eu perder com esse tipo de gente Ai, ai Não vale 2,51 dólares, querida Não Não, mentira Ela cobra o tanto que ela quiser com o preço O tempo dela Ela faz o que ela quiser Ela tem que gravar vídeo de peito, gente Ela tem que pegar o peito dela De um quilo E sair por São Paulo, gente Ela não tem tempo pra isso Ela tem que fazer os héteros rir Aí ela foi e postou outro story Porque dizendo ela que não dá moral pra mim Mas esse dia ela postou acho que uns 15 stories sobre mim Não tenho costume de dar moral pra haters Mas alguns merecem E ai, essa bicha aqui Que inclusive eu falei com ela Ela falou assim 106 mil paredes Porque ela falou assim Que eu tava falando com as paredes, né? Ai, ela falou assim 106 mil paredes Porque o vídeo tá com 106 mil visualizações Acho que tá com mais, inclusive E fique sabendo que dinheiro nenhum compra talento e carisma Ixi, mexeu com o ego dela Porque ela acha que sair com peito na rua é carisma, gente Usando meu nome É fácil conseguir Calma, deixa eu abrir o canal dela aqui Deixa eu ver aqui A Alessia Foi montada no Lolo Não tá com nem 10 mil visualizações Não entendi, mas o seu nome não chamava, viu? Calma, não achei E ela colocou um comentariozinho aqui Porque ela tinha falado um negócio A Cris deu no comentario Quando eu conseguir views sem usar meu nome A gente conversa lá atrás Ô gatinha Aqui Três shorts meu com um milhão Várias coisas Mas eu não tô aqui pra jogar números na cara de ninguém E outra Se eu começar a jogar números Eu vou começar a falar que o meu canal Mesmo tendo menos seguidores que eu sei o Ralei Só tem mais visualizações Porque ninguém aguenta ver você falando por mais de 5 segundos, tá? Se o TikTok viraliza É porque geralmente não ouve a sua voz Mas já que eu não sou soberba E sou sim uma pessoa muito humilde E muito peituda Eu vou ficar quieta Linda e bela e gostosa Simpática e humilde Aí ela falou sobre Dinheiro nenhum Compracareza Ainda bem que conquistei o meu milhão Com o meu talento E não falando mal dos outros na internet Talento é esse? Por que você viralizou no TikTok fazendo isso aqui com o peito? Isso aqui é talento agora? Não sabia que eu era talentosa assim Ó Aí ela colocou mais uma nota aqui Talento, dedicação, amor Carisma Ai, o carisma Olha o peito Originalidade E sem falar mal dos outros vai conseguir visibilidade Nossa, querida Parabéns então pra você Que pena, né? Mas nem todo mundo teve a mesma oportunidade que você Porque eu nasci no interior de Goiás Mas não está na Catarina, viu, querida? E eu faço drag numa cidade que quase bateu na Pabllo Vittar Então assim, é muito fácil você falar Ai, eu consegui tudo com dedicação Me aconteceu o quê? Sendo que na sua vida você nunca teve que passar metade do que eu passei Eu comecei a me maquiar com tinta gouache Então você respeita a merda da minha história Porque eu já tentei esclarecer isso com você várias vezes Várias! A gente já se falou várias vezes, Alessia Porém, você gosta disso Você gosta dessa situação Porque no vídeo que eu falei Sobre o termo do seu relacionamento Eu te defendi Não porque eu não tenho nada contra você Mas porque tipo assim Eu achava que você estava do lado certo Que você realmente tinha mudado Que tinha sido só um episódio Mas não Você não tira meu nome da boca Direto Alguém fala meu nome na sua live E você fala mal horrores de mim Então quem é que está com meu nome na boca desse jeito? Porque é só você abrir uma live no Instagram Com umas 50 pessoas que te aguentam Que alguém vem no meu privado e fala Olha, a Alessa falou de você na live dela Falou mal de você Então assim Nossa, tá parecendo uma wig, né? A peruca, eu devia ter passado corretivo mais pra frente Eu não tenho raiva nenhuma de você Eu não tenho absolutamente nada contra você Porém, você faz exatamente a mesma coisa que eu Só que você faz em live Eu sou mais inteligente Eu boto no YouTube pra ganhar dinheiro Música 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 Música